Uma história que realmente revolta, eu tava até conversando com o delegado agora há pouco, ele me contando detalhes, né, de todo esse crime, e também detalhes do criminoso, um homem agressivo, violento, que tinha como principal alvo, geralmente, mulheres. E aí, ele acaba, né, a gente tá vendo ali o momento em que os policiais chegam pra fazer essa prisão, prisão que não é novidade pra esse suspeito, até porque já foi preso outras vezes, cumpriu a pena, estava com alvará de soltura, mas mesmo assim, acabou cometendo outro crime, esse bárbaro contra uma mulher que simplesmente tentou proteger uma outra mulher. Doutor, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. É um homem, como o senhor me disse ali, já de um histórico realmente muito agressivo, né? Boa noite, boa noite, Silvia. Satisfação da Polícia Civil retornar aqui ao programa, a gente se sente em casa aqui, é uma família. Esse caso é importante trazer o histórico desse indivíduo pra até entender como que um ato tão primitivo, tão agressivo, uma violência desnecessária, resultou em um espancamento, uma senhora de 54 anos, sem histórico, obviamente, criminal, humilde, trabalhadora, estava recebendo ali uns valores até baixo, por sua subsistência. E por que que esse indivíduo chegou a esse ponto? Então, a Polícia Civil estudou a vida pregressa, o comportamento social desse indivíduo, né, chegamos aí a uma extensa ficha criminal, alguns procedimentos já arquivados, outros em andamento. Esse suposto autor, em 2007, ele foi condenado em Aparecida de Goiânia pelo Tribunal do Júri, condenado, cumpriu pena, transitou em julgado, por um homicídio também banal, uma discussão simples. Ele pegou uma arma de fogo e alvejou um desafeto dele que ele nem conhecia. E essa situação de violência contra a esposa dele também vem desde o início do relacionamento, já tem mais de 14 anos, que a mulher é estocomizada, ela vive um relacionamento abusivo. E ele direcionou a raiva, o ódio, contra vítimas do sexo feminino, contra mulheres vulneráveis, que na percepção dele seriam inferiores, que tem um desvalor, um desprestício com a figura feminina. Em 2014, a polícia civil fez um procedimento criminal contra ele, inclusive na minha unidade policial, que ele estava brigando com a esposa, com essa mesma esposa, e a cunhada foi intervir. Ele ameaçou essa cunhada de morte, pegou um facão e tentou persegui-la. Ela conseguiu fugir, por bom, não veio a ter lesões. Em 2018, ele foi autuado em flagrante pela polícia civil, lei Maria da Penha, violência doméstica familiar contra mulher, dessa vez a irmã dele, foi autuada em flagrante. Em 2020, a mãe desse indivíduo procurou a delegacia da mulher de Aparecida, a própria genitora, mais de 60 anos, uma idosa, pelas agressões também que vinha sofrendo por ele, solicitando então medidas protetivas, que foram deferidas, e ele já está com afastamento da convivência com a mãe. E agora, dia 7 de janeiro, essa vítima foi fazer um serviço de faxina, um serviço corriqueiro, e ele, mais uma vez, como de costume, iniciou as agressões contra a sua esposa. Quando iniciou as agressões físicas, como qualquer pessoa de bem, essa senhora, com uma reação natural, tentou intervir para cessar essas agressões, onde ele direcionou para ela toda essa raiva, essa explosão que ele tem primitiva, essa violência contra essa diarista. O primeiro golpe teria sido contra o rosto dela, contra uma parede, seria a primeira lesão, e continuando com chutes e socos, inclusive quando ela já estava caída no chão. Posteriormente, ela procurou a ajuda de conhecidos, infelizmente, foi encaminhada ao hospital de urgência de Aparecida de Goiânia, e após sete dias, veio a óbito pelos golpes que causaram traumatismo craniano nessa vítima. Silvia, é uma história realmente repulsiva, né? Esse homem, como o delegado colocou muito bem, já tem um histórico de muitas agressões, já tentou matar a cunhada, que graças a Deus conseguiu fugir, isso com um facão, já responde por um crime de homicídio em Aparecida de Goiânia e foi preso. E aí você chega lá, vê ali um cara franzindo, ele tentou alguma reação, o delegado disse alguma coisa, porque ele já sabia que isso ia acontecer à prisão dele, inclusive escondido aí nesse local de reciclagem. Esse local é um local de mata, né, de difícil acesso, desde os fatos que nós apuramos que ele estaria dormindo e trabalhando nessa região de reciclagem, são trabalhadores normais, pessoas boas que estavam no local. Então nós, já com informações, providenciamos uma operação, foram cerca de 12 policiais para guarnecer essas saídas, então, no momento que nós chegamos, a Polícia Civil chega para ganhar, então foi feita ali uma abordagem já sem chance de reação, e ele, no momento algum, esboçou nenhuma reação, inclusive uma frieza inerente a esse tipo de cidadão, tranquilo, conversava naturalmente, não mostrou arrependimento. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o que acontece? Da mesma forma que eu estou te perguntando, o telespectador se pergunta o porquê. Por que que nós, enquanto nós eu digo os senhores, tá? Eu digo nós até a televisão para a gente poder mostrar. Porque a gente estava fazendo, eu estava fazendo o texto de um Cagisela, e a gente estava procurando o nome dele. Por que que a gente não pode mostrar? É algum receio realmente do próprio Estado em esse homem ser morto no presídio? Porque são tantos crimes covardes que ele comete, que a gente sabe que tem muitos homens dentro da cadeia que não aceitam isso. Sim, o primeiro ponto seria, a partir do momento que ele está na cautela do Estado, torna-se responsabilidade do Estado. Individência for linchada e vir a óbito, o Estado tem que indenizar a família, custear algum tratamento. Trata-se de um custo muito oneroso. E o ponto também, nosso entendimento da Polícia Civil mais importante, seria a legislação. Desde a liberdade dele que se encontra, graças à lei que dá essas brechas, e também a nova lei de abuso de autoridade, em caso muito específico, é permitida, mas em regra está proibido antecipar ou apresentar fotos, imagens, nomes, ou sinais que identificam o suposto autor. Que tristeza, né, meu amigo? Estamos cumprindo a lei, e a mesma lei que deixa ele em liberdade, e prejudica o trabalho da polícia.